Cheguei, cheguei, milagre que eu cheguei, ufa, cheguei em casa, ai, nossa, ainda bem que um youtuber sempre mora sozinho, então, então, você já chegou, mãe, mãe, minha mãe tá aqui, ai, deixa eu subir pro meu quarto logo, mãe, cadê o Eduardo Gaines, que falou que ia vir, né, na minha casa, cadê que veio, foi de mil anos, eu fui buscar lá os vidros que eu precisava, filhinho, meu amiguinho, vem aqui, vem aqui, meu filho, ó, mãe, também não precisa fazer os cavóis, né, vem logo, filho, porque você tem que almoçar, mãe, eu já sei fazer comida, deixa eu quieto, ai, não é toa que os youtubers, que tem alguns youtubers que quer morar sozinho, sem a mãe por perto, gente, não liga pra ela não, ela é doida, e bota a doida nisso, Heaton, Heaton, não é pra quebrar os vidros, mãe, tá bom, tchau, mãe, tá bom, sua comida tá no micro-ondas, tá, tchau, tô indo, de verdade, mãe, não, de mentirinho, ai, mãe, não vai catar coquinho na descida, mas aqui é tudo rico, por isso mesmo, pronto, pronto, minha cama fica linda, o que? Uau, tá ficando bonita a minha sala, o que, Cláudia? Gente, me desculpam, que chuva chata, minha mãe já foi, ainda bem, minha mãe já foi, porque eu falei aqui, que é que nada não, tá, galera, legal, galera, vamos ter uma nova pessoa aqui pro canal, então aqui tem que ser branco de filha, que acontece, fazendo um puisão, você vê aqui até o swoim de filha, que começa, Bem, estou bem na minha cara agora. Um, dois, três. 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 Tchau, tchau. Agora vai faltar esse... Não. Não, vai ficar mais bonito. Pronto. Vou clicar aqui de jeito. Não, vai ficar mais bonito. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. um like, se inscrever no canal e ativar o esquema de uma notificação, e você não tem nenhuma novidade. Então galera, até a próxima, falou.